A Alemanha do pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial tinha terminado. O governo e as forças armadas alemãs tinham se rendido incondicionalmente. Os vencedores eram os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha. E a Alemanha estava sob a ocupação destas três potências. Para ocupadores e ocupados seria o primeiro ano do pós-guerra, num país destruído. E agora não conseguíamos passar. Onde eram as ruas agora havia antulho. Mas a vida começava de novo, entre as ruínas das cidades bombardeadas e destruídas. Estavam cheios de fome, à espera de obter comida. Os alemães descobriam agora o que era ser uma nação humilhada e derrotada. Os poderes de ocupação eram de opinião de que a Alemanha nunca mais poderia estar numa posição bélica. Destruíram o partido nazi e a gigantesca indústria de armamento. Seria uma Alemanha sem armas nem mísseis, que iria ser reconstruída. Podia arrastar o resto da Europa, porque era o motor central da economia europeia. Ocupadores e ocupados dedicaram-se à tarefa de reconstruir o que a guerra tinha destruído. Estava a começar uma nova era, quer para a Alemanha, quer para o resto da Europa. A reconstrução foi feita pelos alemães, não por nós, por estranhos. As linhas férreas subterrâneas e as linhas telefónicas foram reparadas. Em breve, os sistemas de canalização e desgoto estavam novamente em funcionamento. O que me surpreendeu foi que, apenas dois meses após o final da guerra, a vida na cidade tinha voltado ao normal, se é que podemos chamar-lhe normal. Por entre as ruínas, o coração da nação alemã começou a bater de novo. Os bombardeiros americanos tinham arrasado a cidade de Ulm, na margem do Danúbio. O centro tinha desaparecido. Elzbeth Zumstek viveu esta agonia. A guerra tinha destruído a sua casa e a sua família. O seu marido tinha sido morto mesmo antes do final da guerra. Também perdi dois irmãos. Sabíamos que um deles tinha morrido num submarino. Não tivemos notícias do outro e muitos anos mais tarde tivemos de declará-lo morto. Nesse terrível período comecei a pensar em como podia ganhar a vida. Aquilo de que mais precisávamos era de sapatos. Eram racionados. E pensei começar um negócio desse género. Mas não valia a pena. Não havia materiais nem artesãos. Ninguém tinha experiência com isso. Em Ulm não havia couro nem borracha. Mas antes da guerra, numas férias nos Balcãs, Elzbeth Zumstek tinha visto sapatos feitos de casca de milho. Pensei que essa poderia ser a solução. Mas havia grandes dificuldades. Como calculam, o problema principal era obter os materiais. Não havia milho em Ulm. Nas terras baixas, o milho era cultivado no verão e colhido no outono. Perguntei aos agricultores se podia apanhar as folhas do milho. Eles responderam que sim e que também podia ajudar a desfolhar as espigas. Ainda nos vejo, sob o sol do outono, a desfolhar as espigas. As sacas eram transportadas da aldeia para Ulm. Carregámos-las para um carro de bois. Comecei imediatamente a desfiar as folhas para obter o material para fazer os sapatos. Mas havia um longo caminho antes de fazer os sapatos. As mulheres cortavam pneus velhos de bicicleta para fazer as solas dos sapatos de palha. Obtinham cordeis resistentes através da troca de produtos. Fizemos um par de sapatos muito simples. E a notícia espalhou-se. Talvez pudessem obter ali sapatos. As pessoas vinham aos montes. Muitas vezes com crianças. Tirávamos as medidas às crianças, traçando os pés em moldes de papel. Uma vez sabendo os tamanhos, podíamos fazer os sapatos. Elzbeth Zumstack tornou-se uma mulher de negócios e vendeu mais de 3 mil pas de sapatos em dois anos, dando emprego a 40 mulheres. Uma verdadeira história de sucesso. Registrou oficialmente os sapatos e outras criações de milho. E foi a sua própria modelo fotográfico. Cada vez gostava mais do negócio. Via-o como um desafio. Era divertido e recompensador. Era exigente e mantinha-me ocupada. Era uma distração da miséria que nos rodeava. Reconstrução em Ume, tal como por toda a Alemanha. A indústria não tinha sido muito afetada pelos bombardimentos. Apenas 20% das empresas e fábricas estavam inutilizadas. Mas pontes, linhas e estações de comboio estavam destruídas e precisavam de ser reconstruídos. O que me surpreendeu foi que, apenas dois meses após o final da guerra, a vida na cidade tinha voltado ao normal. Se é que podemos chamar-lhe normal? As lojas reabriram. Alguns cinemas exibiam filmes. As emissões de rádio e o fornecimento de água estavam em funcionamento. Fiquei muito surpreso. Os alemães merecem respeito por serem um povo tão prático, por recomeçarem a vida. Apenas dois meses depois de uma destruição tão completa. Apenas dois meses depois de uma destruição. As montanhas de Sucat eram transformadas em objetos úteis. Revestimentos blindados passaram a ser frigideiras. Cartuchos de balas passaram latas de leite e capacetes de aço a peneiras. Na primavera de 1946 houve a primeira feira de comércio do pós-guerra, a famosa feira de comércio de Leipzig. Os socialistas e os comunistas começavam a impor-se. Na zona soviética, a reforma agrária, posterior a setembro de 1945, anulou os direitos de propriedade. Todas as propriedades com mais de 100 hectares foram expropriadas e redistribuídas, especialmente a exilados sem terras. A queda do Terceiro Reich parecia assinalar o fim da propriedade privada de uma vez por todas. Mas a reforma agrária agravou a falta de alimentos, uma vez que os novos proprietários não sabiam nada de agricultura. Havia milhões de refugiados que precisavam de ser alimentados. O sistema de racionamento do tempo da guerra falhou. Os alemães estavam desesperados por alimentos, mesmo que fossem apenas ervas. As forças de ocupação tinham melhor sorte. Havia muita caça porque os alemães não caçavam. Estavam proibidos de usar armas. Tínhamos um pequeno grupo de caça e trazíamos javalis. Tínhamos um cozinheiro que era açougueiro e que fazia pratos deliciosos. As coisas correu bem. Nós comíamos bem. A população civil, por outro lado, passava fome por toda a Europa. As pessoas desesperadas procuravam restos nas latas do lixo das forças de ocupação. Não havia comércio e o dinheiro não tinha valor. Surgiu uma enorme economia secundária. O mercado negro. Meu Deus, pensa eu. O mercado negro é isto? Deve ser. Será que temos de ir lá trocar bens? Tive de arrastar a minha mãe, que estava muito relutante, mais assustada do que eu. Anne-Marie Gentsch, de 16 anos, tinha três irmãos mais novos e todos tinham fome. A forte necessidade levou Anne-Marie, a mãe, ao mercado negro de Leipzig. Alguém susserrou. Sabão? Outra pessoa. Querem café? Depois, um rapazinho com cerca de 12 anos perguntou. Precisam de pão? Precisa-te brot? Sim, claro. O que oferecem? Tínhamos cupons de açúcar e dinheiro. Seguimos o rapaz. Mas antes de sairmos do mercado negro, ouvimos um apito. Uma rusga, parte do jogo do gato e do rato, do pós-guerra. Em todas as zonas, as forças de ocupação tentavam eliminar este comércio. Mas as rusgas não impediam ninguém. O rapaz tinha desaparecido. O que faríamos? Íamos voltar para trás quando ele apareceu de novo. Ele estava, como de nada, por nós. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Então, entre o jovem, depois. E então, ele nos levou. Levou-nos a um pátio. Fiquei desconfiada. Apontou para o terceiro andar. Deram-lhe o dinheiro e os cupons de açúcar. Vou buscar o pão à minha mãe, disse ele. Ficámos ali. E o rapaz não voltou. Chamámos várias vezes em voz alta. Fez um eco terrível no pátio. Era assustador. Finalmente, fui até à porta. Fiquei horrorizada. Um corredor escuro abria para o céu. Não havia escadas, nem apartamento, nada. Para lá do corredor, só havia grandes montes de entulho. Não havia apartamentos no prédio. Apenas a fachada. Senti mais pena da minha mãe, que chorava. Não podia fazer nada, senão consolá-la. Apesar de estar prestes a gritar de raiva, por termos sido desenganadas. Um episódio perturbador, mas para milhões de outras pessoas, uma ocorrência diária, era também objeto de sátira nas notícias. Aqui se transformam. ... 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 E os americanos que mantinham o mercado negro em funcionamento. Vinham de uma terra de abundância que fornecia tudo o que precisavam. Gasolina, máquinas, alimentos. A moeda de troca dos mercados era os cigarros americanos. Lucky Strike, Camel, Palmol. Os americanos vendiam parte dos seus mantimentos aos alemães e aos russos e enriqueciam. Os americanos, como sabemos, são um povo de negócios. O potencial do mercado negro era infindável e eles exploraram-no ao máximo. Eu estava fardado e um jipe aproximou-se de mim, conduzido por um tenente americano. Tinha 20 relógios num braço e tentou vendê-los. Os americanos tinham percebido que os relógios eram muito populares entre os russos. Ele disse, Ivan, queres comprar um relógio? Não, não preciso. E mostrei-lhe o meu. Então, compra o jipe. Eu disse, como vais explicar isso aos teus superiores? E ele respondeu, digo que tive uma avaria e vendo-te o jipe. Podia-se comprar o inimaginável. As tropas americanas estavam a instalar-se na Alemanha. A aproveitar a vida, Washington ficava muito longe. Era uma altura invulgar. Era difícil porque não estávamos preparados para aquilo. Partiu-se do princípio, como aconteceu no Iraque, que, assim que o exército terminasse, o Departamento de Estado e os diplomatas entrariam em cena. Mas a situação arrastou-se. O exército ficou lá durante três anos e tivemos de fazer contas à vida. Por vezes recebíamos instruções dos Estados Unidos, do Departamento de Estado ou do Governo, mas não se adequavam à realidade. Dentro das regras, tínhamos de contorná-las. Foi uma abordagem tipicamente americana e improvisada que nem sempre cumpre as regras. Os americanos eram irresistíveis, tinham carros e dinheiro, eram jovens e descontraídos com muito tempo livre. E eram os vencedores nesses anos do pós-guerra. Um deles era Mickey Dorsey, da Carolina do Norte. Mickey era gestor da cantina da sua unidade em Augsburg, perto de Munique. Queria ser piloto da Força Aérea, mas tornou-se artilheiro de tanque. Lidava com o mercado negro, vendendo pistolas alemãs confiscadas e mantimentos do exército. O jovem da Carolina do Norte estava a enriquecer na Alemanha. E as jovens, as Frauleins, estavam ali. Tenho de ser honesto. Podíamos ir na rua, ver uma rapariga bonita e dizer tenho chocolate, tenho Collins de Nylon. Não era preciso mais nada. Claro que, aos 19 anos, só pensávamos em raparigas e tínhamos muito chocolate. Mickey Dorsey e os companheiros estavam a divertir-se. Em breve, todos tinham uma namorada alemã. Conheci uma jovem, Maria Gweiger, que me levou a sua casa, onde conhecia a mãe Gweiger e o pai Gweiger. Como gestor da cantina, Mickey Dorsey acabou por cuidar de uma nova família. A comida era relativamente escassa na época. Por isso, levava-lhes café, açúcar e outras coisas, ocasionalmente um pouco de carne. Também matava viados. Havia um campo com cerca de 200 metros seguido de bosques. Eu via os veados. Perguntava, não podemos caçá-los? Eles respondiam, não, é proibido matar esses veados. Eu dizia, ora é essa. Peguei na espingarda, fui até ao bosque, escondi-me mesmo na orla da floresta. e os veados estavam no campo. Deitei-me no chão e disparei. Acertei num, que depois limpámos. A bala tinha acertado no coração. Quando o trouxe, tinha a farda cheia de sangue e de lama. Talvez não diga isto bem, mas a mãe Guaigar disse, Mickey, estás tão sujo. Dá-me as tuas roupas. Eu tirei as roupas e vesti uma camisa e umas calças do pai Guaigar, enquanto ela lavava a minha farda. Mickey Dorsey dava carne à família da namorada e tornou-se o herói da zona. Quando se era amigo de Mickey, não se passava fome. Por vezes, havia passeios no carro que o pultão de Mickey tinha confiscado. Os Guaigar tinham muita comida e partilhavam com outras pessoas. Era por isso que as pessoas me conheciam e diziam Guten Tag, Mickey. Todos me chamavam Mickey. Tornei-me muito famoso nesta pequena comunidade. Maria e eu passeávamos junto à igreja de mãos dadas. Apassionei-me por aquela família. Eram maravilhosos. Nesta época, Mickey Dorsey vivia na Alemanha há mais de um ano. Um dos quase 300 mil militares de ocupação americana. Celebraram o primeiro aniversário da vitória como uma festa de anos. Mickey Dorsey estava cada vez mais rico, ganhando tanto no mercado negro que conseguia poupar todo o ordenado do exército a fim de realizar um sonho antigo. Nessa altura, exceptuando enviar dinheiro para casa, não se pensava em poupar muito. Eu filo e enviava para casa porque pensava comprar um carro novo ou um avião quando chegasse a casa. Foi o que fiz. Comprei um carro e um avião. Tal como diz o título do filme, tinha caído uma estrela do céu. Mas a vida na Alemanha não era para sempre. A repatriação foi organizada segundo um sistema de pontos. No final do verão de 1946, foi a vez de Mickey Dorsey e de centenas de outros camaradas regressarem aos Estados Unidos. Adeus, Alemanha. De regresso a casa, as recordações da guerra longínqua permaneceram, embora agora mais parecesse um jogo com contornos cómicos. Os americanos tinham trazido consigo muitos troféus. Mickey Dorsey também trouxe muitas recordações nazis. Mas não tinha esquecido os Geiger. Quando voltei aos Estados Unidos, enviava encomendas com doces, café e colas de nylon para a Maria. Era muito raro haver colas de nylon nessa época. Açúcar e por aí fora. Durante um ano ou dois, enviei encomendas. Mickey Dorsey não era o único que enviava encomendas para a Alemanha. Para aliviar as dificuldades do pós-guerra, os americanos montaram uma organização de ajuda privada, CARE. Em 1946, chegaram à Alemanha dois milhões de encomendas da CARE. O programa das encomendas da CARE foi um movimento espontâneo que foi organizado pela vontade das pessoas. Como é típico, o cerne da organização foi o povo americano que não esperou pelo governo. Organizaram-se sozinhos e tomaram a iniciativa depois de ouvirem dizer que as pessoas passavam fome na Europa. Não só para a Alemanha, mas também para a Bélgica. Era por todo lado onde fosse necessário. Os alemães também tentavam desesperadamente ajudar-se a si mesmos. A população da grande cidade foi um movimento A cruz vermelha sueca ofereceu comida às escolas no distrito do Ruhr. Milhões de crianças habituaram-se à refeição sueca como era conhecida. O exército de salvação, os mórmons e os quakers doaram roupas e provisões. Mas a situação agravava-se. Devido à divisão em quatro zonas de ocupação, a economia da Alemanha estava fragmentada. Tínhamos uma Alemanha dividida. Os produtos alimentares e o carvão estavam em zonas diferentes. iríamos tratar a Alemanha como um país unificado? Era o que os soviéticos queriam. Porque achavam que os americanos iam cansar-se e voltar para casa e poderiam ficar com o país para si. Os poderes de ocupação tinham acordado de tratar a Alemanha como uma entidade econômica única. Mas o comércio e a troca de bens entre as zonas eram praticamente inexistentes. Os russos e os americanos ocupavam vastas áreas de agricultura. Os britânicos estavam no distrito de Ruar. Mas a única coisa que toda a reconstrução depende é o coelho. Sem coelho não pode haver nenhum poder e nenhum transporte. Na essência, nosso controle de coelho has taken over the Krupp family mansion as its headquarters. E aí, nós organizamos o exportamento e distribuição do todo Ruar coelhos. A semana foi chamado Operation Coel Scuttle nos traz 30 milhares de vermelho. Mas hoje, o problema é o mover o coelho do o píthead para liberar países. para as plantas de poder alemães e para as plantas de militares alemães. Para os alemães, não há coelho. Eles devem sair nos rios e nos parques, para cortar a roda, para retirar o bolo de árvore, para coletar a roda de árvore e levar a casa em cartas e pramas. No final de 1946, instalou-se um inverno gelado. Os portos congelavam. O pouco carvão que os alemães possuíam após a reconstrução mal podia ser transportado. Estava muito frio. Recordo especialmente o inverno de 1947. Houve temperaturas de menos de 25 graus Celsius. O porto congelava sucessivamente. Não havia carvão nem roupas quentes. Um de nós tinha de acender a lareira todas as manhãs. Tínhamos um fogão a carvão. Quando o fogão aquecia finalmente as salas, de modo que o frio não nos fizesse deixar que ir os lápis, eram 11 horas. No seu gabinete gelado, o aprendiz comercial Hans Schmidt preenchia documentos para o transporte de carvão. O porto de Emden era uma zona de acesso restrito. Ninguém podia entrar sem um passo britânico. Hans Schmidt estava contente por ter um emprego na Comissão de Controlo de Carvão do Norte da Alemanha. Eu fazia parte da empresa, um agente do governo militar britânico. O carvão era transportado do porto de Emden para a Grã-Bretanha e a Escandinávia. O carvão chegava pelo canal de Dortmund-Ems e era colocado nos cargueiros. Só em 1946 foram transportados 2 milhões de toneladas, demasiado para os poucos estivadores disponíveis. Um dia recebi uma carta que ordenava que fosse trabalhar como estivador para o governo militar britânico. O aprendiz comercial Schmidt teve de trabalhar no cargueiro, distribuindo e nivelando o carvão. Cheguei ao porto e entrei a bordo. Tinha havido um grande carregamento de carvão e eu tinha de nivelá-lo. Olhei para cima, vi uma pequena abertura e percebi que o guindaste ia largar uma grande carga. Da abertura chovia carvão, não havia luz, não se via nada porque estava muito escuro. Apenas havia uma lâmpada de carboneto, uma pá e uma folha de metal. Hans Schmidt estava aterrorizado. Durante a guerra, fiquei preso num abrigo anti-bombardeamento. Não conseguimos abrir a porta. As bombas queiam lá fora e não conseguíamos sair. Não havia ninguém para ajudar do lado de fora. Estávamos todos na cave. Tentámos forçar a porta, mas não conseguimos sair. Nunca irei esquecer isso. Fiquei claustrofóbico. Foi a mesma situação no porão daquele navio, em 1946 ou 1947. Estar enterrado e ter de escavar para sair. Por outro lado, estava contente por ter um emprego e por as coisas estarem a correr bem, depois de termos perdido a guerra. Por toda a Alemanha, os poderes de ocupação desmantelavam fábricas e maquinaria para serem transportadas para os seus países. Reparações. Apenas os americanos se contiveram. Moscou desmontou indústrias inteiras. Caminhos de ferro, postas de eletricidade, fábricas, tudo foi encastado e enviado para a URSS. Os soviéticos estavam decididos a reconstruir o seu país, devastado pelos alemães. Fomos claros desde o início. Desmontar as fábricas existentes era uma estupidez. Foi o que dissemos nos relatórios para Moscouvo, mas fomos repreendidos. As pessoas inteligentes, incluindo os alemães que trabalhavam connosco, disseram, por que estão a fazer isto? Estão a levar um monte de sucata para casa. Mas Moscouvo estava decidida. Não sei quem foi diretamente responsável, mas a política manteve-se. Apenas resultou em perdas porque prejudicou a nossa reputação na Alemanha e o desenvolvimento económico interno. Foi o alicerce do nosso atraso tecnológico de, pelo menos, 20 anos. Milhares de tornos mecânicos, de máquinas e de geradores desapareceram algures na União Soviética, onde foram abandonados porque quase ninguém sabia montá-los novamente. Na zona francesa, as reparações também seguiam em força. A mais forte concentração de fabricas de chaussures d'Europa é na zona francesa. En attendant de chegar à o antigo ritmo de produção, seja 2,5 milhões de paires, ela envolve mensualmente, na França, 300 mil paires. L'Allemãe, paires. Graças a esta réussite de base, os hausse forneus, as fonderias e as aciéries podiam ser remis em marcha ao serviço do vainqueiro. L'Allemãe, paires. Todos os poderes de ocupação concordavam que a Alemanha nunca mais devia produzir armamento. Os carteiros de armamento foram desmantelados e as grandes empresas divididas em unidades mais pequenas. Uma das nossas ideias era não permitir que voltassem a ter uma indústria de armamento. No centro da Alemanha, os vencedores descobriram fábricas secretas de mísseis, onde tinham sido montadas as infames armas V1 e V2. Os americanos apoderaram-se do programa de mísseis de Hitler e das mentes brilhantes que desenvolviam a tecnologia. Mais tarde, essa tecnologia seria a base do programa espacial americano. A tecnologia dos submarinos alemães interessava a real marinha britânica. Mas os alemães tinham armadilhado os submarinos abandonados. Um legado mortífero. Estava escuro, mas era uma noite de luar. Não havia eletricidade. A única luz era a da lua. Harry Henshaw tinha 18 anos e estava de sentinela na fábrica de submarinos de Kiel, com medo das represálias dos alemães. O sargento levou-me ao escritório e disse Fica aí e não saias deste gabinete até alguém vir substituir-te. Estava um pouco nervoso, porque não sabia o que iria acontecer. Dei a volta e sentei-me à secretária. Um relógio começou a trabalhar. É uma sensação horrível. Não sabemos o que vai acontecer. Será o nosso fim? Será que vai explodir? Pensei logo que era uma armadilha. Isto vai explodir. Não havia sítio para me esconder, a não ser debaixo da secretária. à espera da explosão. Estava a tremer. Eventualmente, ao fim de cerca de 20 minutos, o relógio voltou a parar. Levantei-me, fui até à secretária e sentei-me. Abri a gaveta muito lentamente, sempre a passar os dedos por baixo. Mas não sentia fios. A gaveta abriu toda. Não havia fios. Lá dentro, estava um pequeno relógio despertador. Fiquei muito contente, muito aliviado. Levantei-me e dancei. Não, não dancei, mas fiquei muito contente. Não, não era realmente. Mas, eu estava feliz, então. As forças britânicas confiscaram os dados técnicos e destruíram os estaleiros de submarinos em Kiel e Bremerhaven. Os gestores da indústria e de armamento da Alemanha tinham sido presos. Qualquer pessoa que resistisse à prisão era severamente punida. Entre os trabalhadores, o descontentamento crescia. Os habitantes do distrito do Ruach, o centro da produção alemã de carvão e aço, trabalhavam para as forças de ocupação. Mas tinham pouca comida e pouco carvão para se aquecerem. Começavam a organizar-se. Entre eles, estavam comunistas alemães. No dia 1 de fevereiro, comecei a trabalhar com o KPD, o Partido Comunista Alemão. Era um sábado. Fomos chamados a uma reunião para discutir a situação na cidade. Ernst Schmitz, um retornado alemão de um campo de detenção soviético, tinha-se tornado comunista. Fora inspirado por Karl Marx e pela ideia da propriedade nacionalizada. A situação alimentar era insustentável. Os mineiros obtinham um pouco mais, mas as mulheres, entre outros, não recebiam nada. Os líderes do KPD, de Essen, disseram, temos de tomar uma posição. Vamos dizer aos grupos de trabalho para se reunirem em frente à Câmara Municipal na segunda-feira às 11 da manhã para uma manifestação. Disseram para avisar o grupo de trabalho Bonafázios o que fiz. Entrei na cantina e os meus colegas estavam lá a olhar para mim. Estava muito nervoso. Nunca tinha falado para um público grande. Apresentei-me e tirei logo os óculos. Eram óculos de máscara de gás que apertam atrás das orelhas com um cordel. Tirei-os porque sabia que me ajudaria a falar, porque não conseguia ver a cara das pessoas. quando acabei lembro-me que as minhas últimas palavras foram Então vá, vamos a isto. E eles aplaudiram. Soube que tinha sido bem sucedido. Estava muito orgulhoso de mim mesmo. Disseram-me Ernst, foste ótimo. Tinha acertado bem cheio. Ernst Schmitt discursou em reuniões sucessivas durante esse fim de semana. Encarava a situação como uma prova e estava decidida a mobilizar muitos manifestantes. A manifestação foi um sucesso. Seiscentos trabalhadores reuniram-se junto à Câmara Municipal de Essen. Ernst Schmitt estava satisfeito. Foi pacífico. Apenas se ouvia a calma exigência que subia de tom. Queremos pão. Temos fome. que ressoava pela praça. Mas então a situação ameaçou tornar-se perigosa. Chegavam cada vez mais pessoas à praça. Os operários de outras empresas juntavam-se ao protesto. O presidente da Câmara de Essen, Gustav Heinemann, estava apreensivo pela reação britânica. Entrei na Câmara, no gabinete do presidente Heinemann, ainda o veste sentado à secretária. A manifestação começou às 11 horas. Ao meio-dia e meia, os trabalhadores da Crupe pousaram as ferramentas, todos eles. Marcharam para a Câmara. Meu Deus, não podia ser verdade. Estávamos a tentar deliberar o que fazer. A multidão marchou até o quartel general britânico. Na Câmara, estavam apreensivos. Ninguém sabia como é que os britânicos iam reagir. de repente, o telefone tocou. Heinemann atendeu e pareceu aliviado. Graças a Deus. Os trabalhadores da Crupe tinham calmamente dispersado porque os britânicos tinham prometido mandar toda a sua frota de caminhões buscar pão a Bremen. Partiram e, na manhã seguinte, havia pão em Essen. Pouco a pouco, a vida na Alemanha voltava ao normal. Em Estugarda, a cidade natal da Mercedes-Benz, os elétricos voltavam a circular. Os americanos criam uma economia funcional, no oeste da Alemanha, pelo menos. Criam um reduto contra o comunismo e um mercado para a sua própria economia altamente produtiva. Se a Alemanha não pudesse ter uma indústria significativa e pacífica, arrastaria consigo o resto da Europa, pois era o motor central da economia europeia. Tínhamos de apoiar uma Europa em ruínas. Se queríamos que a Europa voltasse ao que era, tínhamos de apoiá-la para que não fosse um fardo para nós. O secretário de Estado americano, James Burns, viajou até Estugarda, onde proferiu um discurso no centro cívico. Um discurso dirigido ao povo alemão e a todo o mundo. Foi o ponto de viragem da política alemã. A Alemanha iria ser ajudada. O plano Marshall foi criado até certo ponto com base no discurso de Burns em Estugarda. Foi uma ideia fantástica. Já li histórias que dizem que, na verdade, era o plano Truman, mas na altura toda a gente odiava Truman. Deram-lhe o nome de Marshall e toda a gente aplaudiu. Era um conceito fantástico. Foi provavelmente a primeira vez na história da humanidade que o vencedor reconstruiu, até certo ponto, o vencismo. Em Estudgard, o ministro americano o ministro americano Berns o seu grande direção de direção. Ele disse que a América quer um paz que a Alemanha dá a oportunidade de se tornar um lugar e de se tornar um lugar para as nacionas. O ministro Berns fordou além da União da União a construção central e da União de Alemanha. Também disse nesse discurso algo muito importante para milhões de alemães. Enquanto houver tropas de ocupação na Alemanha continuaremos aqui. Isso deixou algumas pessoas aliviadas ao pensar que os russos não iam eliminar tudo. Em Dresden, na zona soviética os elétricos tinham voltado a funcionar. Mas as linhas seguiam uma direção diferente para uma economia planeada ao estilo soviético. Poucos meses antes tinha sido fundado o Partido de União Socialista o SED. Era o braço de Moscovo. Os soviéticos tinham fechado os bancos e as grandes empresas. Agora faziam o mesmo com as pequenas empresas. Os funcionários do SED e do governo militar soviético começaram a caça aos alegados parasitas e capitalistas. O meu pai foi cedo para a empresa como sempre. Às 10 da manhã estávamos sentadas eu, a minha mãe e as minhas duas irmãs com as malas feitas à espera que o meu pai chegasse a casa. Íamos de férias pela primeira vez em anos. Mas o pai de Maria Bals um produtor textil em Glauha ao perto de Leipzig foi preso na sua fábrica acusado de fazer negócios no mercado negro. A família não foi informada. Ao fim de um tempo os clientes que estavam na empresa e sabiam o que tinha passado vieram avisar-nos. Disseram que o meu pai tinha sido preso. Durante esta purga em Glauha 30 proprietários de empresas textas foram detidos interrogados e presos. A minha mãe foi à cidade para tentar saber onde ele estava. Foi à polícia e à prisão onde tocou à campainha e perguntou se ele estava lá. Na altura eu tinha 12 anos e tive de ir com ela mas uns passos atrás porque não sabíamos se também seria presa. Se não voltasse eu saberia onde ela estava. Esse dia foi o fim da minha infância. foi o primeiro grande julgamento na zona soviética. Os alegados crimes dos proprietários das fábricas eram relativamente pequenos. Apenas troca de bens para manter as suas empresas a funcionar. As penas foram pesadas 15 anos para a maioria dos réus. Foram dadas quatro penas de morte que nunca se concretizaram. Desesperada a mãe de Maria Bals mandou as duas filhas mais velhas para um colégio interno no lado ocidental onde estariam a salvo. mas primeiro foram um fotógrafo tirar uma fotografia de despedida para o pai. Foi um presente de Natal que mais poderíamos dar-lhe. A minha mãe e eu e as minhas irmãs fomos tirar a fotografia para que de alguma forma ele tivesse a família com si. 15 anos de prisão por o pai de Maria Bals A mãe ficou em Glauha com a filha mais nova. Não aceitava a prisão do marido e a difamação da família. Formou-se um plano corajoso. Desde o início a minha mãe disse que a única solução era a fuga. Houve várias tentativas que não se concretizaram ou em que as pessoas desistiram. Dois anos mais tarde a mãe conseguiu subornar um guarda prisional e libertar o marido. Fugiram para o lado ocidental. Os meus pais não nos disseram que tinham fugido. Uma noite quando toda a escola estava na sala de jantar depois da refeição apareceu o meu pai a minha mãe e a minha irmã mais nova. Foi inesquecível. Nunca pensei que fosse possível. Ficámos felizes a abraçar-nos. Os americanos receavam uma tomada de poder comunista como tinha acontecido na zona soviética. Então decidiram financiar toda a Europa Ocidental. Ajuda para a reconstrução. O plano Marshall. Uma das coisas importantes que fizemos na Alemanha ao contrário do que estamos a fazer no Iraque foi a reconstrução ter sido feita pelos alemães e não por nós por estranhos. Ao contrário do Iraque onde estão a trazer empresas americanas mas isso é outra história. Este era um assunto alemão um problema alemão. Os americanos também ofereceram os fundos do plano Marshall à Europa de Leste mas os soviéticos recusaram. Assim o maior programa de ajuda económica da história apenas operou na zona ocidental. A divisão económica da Alemanha estava selada nessa altura nos anos imediatamente após a guerra. tradução e locução dialetos do plano de ajuda do plano de ajuda Obrigado.